acho que eu vou aproveitar para fazer uma aqui também hein já que tamo aí né fazer de violeta clarinho pega bem nessa parede eu vou fazer ela voando assim eu vou fazer ela de manchas na real eu tenho um outro violeta ali aquele mais escuro agora eu não posso parceira eu tenho que pintar eu não posso tem é polícia coisa arada tem que ir rápido Sim, vai ficar foda pra caramba Qualidade, né? É isso? Esse é o objetivo Obrigado Desculpa aí, é nóis Se você é um artista do mundo Se você é da vida e sua De graça pra todo mundo De graça pra todo mundo E agora volta e tomamos aqui Depois de tomar um atento Eles param, vão pegar mulher Valeu, é nóis Gente boa E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro eu vou preencher tudo Depois eu ofusco mais Bah, vai ficar todo manchadinho mesmo Fazer o traço bem grosso Ok Deixa eu ver Vou chamuscar um pouco desse aqui de volta E aí E aí E aí E aí E aí Saulo! Vai tomar no cu, ô, seu! Pô, barulhão, velho! Normalmente não é tão alto. Ficou da hora, hein? Esfumaçadinho aí, coisa arada. Bora, rapaziada! O bagulho é louco! Valeu, parceiro! Até mais, tamo junto! Corpo é todo mundo, meu parceiro! Uh! Muito amor! É nóis! Chama! Bikezinho ainda tá lá, ninguém me viu, ninguém sabe quem eu sou. Salve, salve, rapaziada! Fazer um clarinho aqui, dois tons claros. Pegar essa paredinha aqui. Salve pro meu parça pilacagem. Fazer uma throw up mesmo. Encaixar no meião aqui. Tô vendo essa parede faz um tempo já. E vai dar pra estralar legal nela. Um. Um. É o que foda Bonito? Não, não. Não, não. Não, não. Eu dou uma preenchidinha melhor em alguns lugares. Eu dou uma preenchidinha. Tu filma daí, amor? Eu dou uma preenchidinha melhor em alguns lugares. 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 1.223 Salve rapaziada aí ó, me dei bem Eu vim andando aqui por fora Nesse pico que eu tava pintando E Dei cara com essa paredinha aqui ó Que pega quem tá passando na avenida Eu vi ela antes que eu tava passando de carro Então vai ser uma boa fazer uma throw up aí Aproveitar pra fazer uma amarela Acho que eu não tenho preto Eu tenho vermelho escuro Amarela e contorno de vermelho escuro Então Pra fazer uma aí Não vai dar pra fazer uma amarelinha aí de boa Eu acho que a pessoa vê tudo né Ou mais daqui pra cá né Agora contorninho de vermelho É, não vai estralar mas vai contornar Pois eu venho outro dia com preto aqui Vamos diferenciar um pouquinho Bom que vai dar pra fazer sombra pelo menos Sobrou tinta Mais uma, tem uma ali ó, dá pra ver daqui É isso Todo lado E aí É a gente E aí